Acerca do princípio da proveniência, apontamentos e conceitos Introdução Um princípio de uma perspectiva filosófica é o início de algo ou de alguma coisa que pode ser De algo ou alguma coisa que procede quanto ao ser E quanto ao acontecer e quando ao conhecer Os significativos pontos de partida, fundamentos e determinados de um processo estão na visão do autor Ligados na forma de como esse termo é expresso Quanto ao princípio determinado pode-se receber se esse vem para descrever o caráter de certa hipótese Que é para a razão de algo que possa ser dada, de acordo com, será que é Desde o pré-socrates o termo principal significou o princípio de todas as coisas Ou aquilo que se deveriam de todas as coisas Ou um princípio que significa o termo Ou de conhecer que foi fundamento do aspecto do pensamento da realidade Que esta seja determinada enquanto a realidade conhecida cognicível Aristóteles a tido como primeiro renumerar a uma série de significados ao termo do princípio E ser de algum deles o melhor ponto de partida Aquilo que parte do processo do conhecimento De forma geral, quando os princípios se referem ao objetivo do estudo de uma ciência definidas Ficam estabelecidos fundamentos que irão possibilitar e formular a hipótese Suposições com a base teórica do conceito concernente Coerente do objetivo do princípio portanto É fundamental se dar ao objeto científico O conjunto de princípios e técnicas e práticas nos arquivos Deve-se na tabela da gira Inventários Catálogos que passam a publicar manuais Por estado de administrações arquivísticas Pela realização de eventos e publicações periódicas científicas Com o sentido de fomentar Profundar discussões E que convertam alternativas para resolver Problemas gerados nos arquivos Ou seja Aplicação por meio de esforços profissionais E pesquisadores na área Que trabalham com a intenção de melhorar suas práticas e teorias Para dar fundamentação em definir conceitos coerentes E serem trabalhadas e praticadas no processo de consolidação Dos princípios arquivísticos Que se deu dependendo dos contextos Em que se locavam os arquivos E assim puderam desenvolver ao passar do tempo A influência de fatores com as suas condições culturais Sociais de governo etc Como pela necessidade de consolidar teoricamente uma área Que se apresentava sem uma regulamentação das suas regras e normas Para disciplinar a rotina de fazeres profissionais Que sendo constituído por meio de prática A visão adquirir status de disciplina arquivística Nesse sentido temos o princípio da proveniência Em que o documento deve ser organizado De acordo em ordem produtor O marco da teoria arquivística E esse princípio é mencionado em diversos autores Como elemento que direciona as atividades arquivísticas No sentido de ele dar um rigor ao qual Há espaço de arbitrariedades e subjetividades deste artigo Pretendemos apresentar uma síntese biográfica Sobre a consolidação a esse tema de fatores Os que buscam um debate de caráter científico E desenvolvem reflexões necessárias ao entendimento A aplicação desses processos O objetivo é onde se compreender melhor Por intermédio desse trabalho A revisão do desenvolvimento teórico E as formas de aplicação Que irão contribuir de maneira efetiva Para o cumprimento do papel de arquivo da sociedade Mantenha ordem da documentação Que seja atribuições ou pessoas Para contar a história e preservar a memória De forma de mostrar o seu verdadeiro objetivo E a intenção ao serem criados E tendo como resultado acesso a suas informações O referido princípio serve com base Para todos os processos inerentes De tratamento do documento arquivístico E confirma ainda mais A relevância dos objetivos arquivísticos integrados No entanto As discussões da literatura na área Muitas vezes há pouco Evidência do sistema Concordamos Com Rerida Rerida